Com toda certeza você já viu esse bichinho aqui na sua casa. Eles são as traças de parede, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre elas. As traças de parede são facilmente encontradas em nossas casas, principalmente atrás dos móveis e subindo nas paredes. Elas levam sempre consigo um pequeno casulo que serve inicialmente como proteção, que são feitos de poeira e grãos de areia. Esse casulo possui dois orifícios nas extremidades, que permitem que ela saia tanto por um lado quanto do outro, dependendo da necessidade. Essa casinha que ela leva para todos os lugares serve também como um casulo, para quando ela se transformar em uma mariposa. Que é bem difícil de ver pelo tamanho e porque ela tem hábitos noturnos. Mas olha só a foto dela aqui. Elas se alimentam de poeira e algodão, então caso veja alguma roupa furada, talvez elas sejam as culpadas. E aí, já tinha visto uma dessa tão de pertinho assim? E aí, já tinha visto uma coisa assim? E aí, já tinha visto uma coisa assim? E aí, já tinha visto uma coisa assim?